Sabe aquela onda de frio da semana retrasada? Pois é, milhares de animais morreram de frio. Bezerros, garrotes, novilhas, vacas, bois, toros e até cavalos. A forte frente fria não perdoou nenhuma categoria animal. As autoridades do estado informaram que o número de animais mortos ultrapassou as 3 mil cabeças. Mas você sabe como proteger a sua criação dessas situações? Como fazer uma gestão de risco climático e não ser pego de calça curta? Bom, gente, eu viajo agora até a capital morena. Vamos até a sede da Famaçu em Campo Grande para conversar com o médico veterinário José Pádua, ele que é gerente técnico do sistema Famaçu, para entender melhor o que aconteceu nas fazendas do estado e como podemos minimizar futuras perdas. José Pádua, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi. Obrigado pela sua disponibilidade em pular cedo da cama para atender a gente. Eu sei que é uma hora menos aí no MS. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos aí do Giro do Boi. Obrigado pela sua disponibilidade em estar com a gente, viu, Zé Pádua? Mas que coisa, né, rapaz? Que coisa impressionante. Que frio foi esse que pegou... Eu me lembro a última vez, Zé Pádua, eu estava fazendo uma pesquisa. Se eu não me engano, a última forte onda de frio que acometeu o Mato Grosso do Sul foi em 2010, há 13 anos atrás, quando morreram, se eu não me engano, 2.700 cabeças. Esta veio ainda mais forte, foi isso? Sim, Mauro. Então, o Mato Grosso do Sul, embora seja um estado que faz bastante calor, mas ele, todos os anos, ele recebe essa frente fria que normalmente vem do sul, né, o que a gente chama aqui de vento sul, que começa nessa época de final de outono, começo de inverno. Então, todo ano a gente tem algumas semanas, alguns dias de um frio considerável aqui no estado. Esse ano teve uma coincidência de estar bastante úmido, né, com chuva. Então, coincidiu a umidade com uma frente fria bastante brusca, que fez a temperatura reduzir de forma muito abrupta. E essa redução abrupta, junto com a chuva, em alguns animais, animais já, em tanto quanto, debilitados por nutrição e outros motivos, eles acabaram não resistindo. Então, foi uma coincidência fatal, né, infelizmente, mas um momento de bastante apreensão aqui em algumas regiões do estado. Então, os animais estavam molhados e isso, obviamente, com aquele vento frio, deve ter causado uma hipotermia neles. Exatamente. O termo, né, inclusive a nossa agência sanitária aqui, a Iagro, que faz um grande trabalho de monitoramento, e a partir da nota técnica da Iagro que a gente está aqui discutindo, eles trouxeram bastante informação. Bom, o que que acontece? Você tem a coincidência desses dois fatores, umidade e redução abrupta da temperatura, você gera um quadro de hipotermia no animal. E dessa maneira, se ele está já com alguma debilidade, seja nutricional, ou algum estresse, ou animal que viajou, né, ou animal que está com alguma outra enfermidade, ele acaba não resistindo, porque é um efeito bastante forte aí no organismo do animal. E o que você está me falando... Basicamente o que aconteceu. Eu, no dia do acontecimento, a semana, eu estava na região ali de Três Lagoas, que é uma região que você deve conhecer, uma região muito quente. Exato. Uma região mais baixa, uma região perto do rio, né, do rio Paraná, uma região que faz muito calor. E eu passei um frio lá que eu também não me lembrava quando, né, eu acho que nunca talvez passei, porque fez muito frio e muita chuva. Então, mostra que até mesmo na região nossa ali leste, que é uma região que não faz tanto frio, como a região sul e Campo Grande, fez bastante frio. Então, foi um frio realmente fora do normal. O que você está me falando bate exatamente, porque eu estou vendo algumas fotos ali, eu estou vendo muitos animais mortos lá com ponta de osso aparecendo. Ou seja, os animais estavam com escore corporal baixo, viu? Um, dois, sei não, viu, Zé Pado? Provavelmente essa nutrição ficou a desejar aí os animais com certeza mais suscetível a esse estresse térmico. O que acontece, né, Mauro? Porque essa época que foi, né, foi agora meado de junho, a gente estava no período de desmama, né? É. A desmama dos biseus, esses animais mais jovens aí, né? Pois é. Machos e fêmeas. Agravou, né? Então, você já tem o estresse a desmama, né? É. Você sabe do manejo ali, curral, você está tirando o animal da mãe, né, do pé da vaca. E normalmente você tem ali um transporte, porque o animal já é vendido, o animal é transferido de uma fazenda de cria para fazenda de recria. Então você tem o estresse ali. Então isso também acarretou, vamos dizer, potencializou esse efeito. E se você notar aonde mais ocorreram as mortes, né? Os óbitos que foram em municípios ali na borda do Pantanal, né? Rio Verde, aqui da UANA e na Costa Leste, né? Ali em Nova Andradina e a Naurilândia, você nota que são regiões também aonde tem o escoamento, a chegada de animais de recria. Então, muito provavelmente, esses animais vieram viajados, talvez na boca do Pantanal, até mesmo de comitiva. E a linha Naurilândia, aqui da UANA, de caminhão. Então você tem o estresse também da viagem que contribui com esse fator, né? E a gente estava já com alguns locais com uma, já uma baixa oferta de capim ou de capim já seco, né? Um capim já não tão bom que também contribuiu para isso. Entende. Você consegue atualizar para a gente os números? Eu sei que vocês têm uma parceria muito grande. Aliás, um grande abraço pessoal da Iagro, viu? A Agência de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal do meu querido Mato Grosso do Sul. Você tem alguns números para atualizar para a gente? A última informação que eu tinha era um de mais de 3 mil cabeças. É isso mesmo, Zé Padua? Então, Mauro, a Iagro, ela soltou uma nota técnica já há alguns dias e na nota falava de 2.727. Mas foi até o dia 20, né? Foi até o dia 20, se eu não me engano. Então, é que não teve mais registros consideráveis de lá para cá. Mas o que acontece? Como nem todo mundo registra, né? Às vezes são casos isolados. É, verdade. Por mais que pelo mesmo motivo, mas não de forma tão grandiosa como foi esses casos, mas você não está errado em dizer que provavelmente foi um pouco mais de 3 mil. Se a gente tem registrado 2.700, tem aqueles casos que não se registram que podem fazer que ultrapassem os 3 mil animais. Bacana. Bom, já falamos da gravidade do problema, agora vamos falar da gestão de risco climático que a gente, né? A gente pecuarista tem que ter para a gente evitar essas perdas. Agora imagina, 3 mil cabeças, gente. Faz a conta aí. Põe uma média aí de, sei lá, 2.500, 3 mil reais por cabeça. O tanto de milhões e milhões de reais foram perdidos, né? Ontem eu mostrei uma foto aqui. Agora vamos pedir para a ajuda do Zé Pádua uma forma que a gente possa evitar, né? Ontem mesmo eu trouxe um meteorologista aqui, o Arthur Miller esteve comigo, e eu perguntei para ele, Zé Pádua, se teríamos uma outra forte onda de frio no Mato Grosso do Sul e que poderia, né, ocasionar uma nova mortandade. Ele me deixou animado e disse que talvez não. Talvez não tenhamos mais, até porque o El Ninho já está agindo aqui no Hemisfério Sul e provavelmente não teremos, graças a Deus, um frio tão intenso como esse da semana retrasada. Mas eu mostrei uma foto para ele. Você já viu um luau? Você já participou de algum luau na praia, Zé Pádua? Ou em qualquer outro lugar? Acho que sim. Acho que sim, quando era mais jovem, né? Ontem eu mostrei um luau de boi. Um luau de garrote. Olha só, olha essa foto aí, Zé Pádua. O que o pecuarista fez? Foi no Mato Grosso do Sul. Ele acendeu uma fogueira e a garrotada ficou toda em volta. Só faltou comer um churrasco, tomar uma cachaça e tocar uma viola aí, né? Mas você vê como o animal sente frio. Os animais ficaram em volta dessa fogueira, se aquecendo. É uma alternativa, não? Sim, é. Um caso muito especial, muito esporádico, mas a gente já viu isso acontecer em outros momentos, né? Assim, só o cuidado é que esse fogo... O boi cai ali, já vira churrasco, cair no fogo ali. É. O pessoal usa tambor, né? Aqueles tambores de 200 litros, né? De metal, né, Mauro? E aí coloca ali dentro como uma forma de esquecer. É uma possibilidade, é uma ação bem-vinda, né? Tem que ser feita com cuidado. Você nota aí que esses animais, tá vendo? Como eu disse, são animais provavelmente de desmama, né? Piserros recém-desmamados, que têm esse estresse. Então, é importante você gerar um conforto térmico ali é fundamental, né? Sem dúvida. É. Existem outras alternativas. Por exemplo, você pegar tapume e fazer uma espécie de muro de vento. A gente sabe que o Mato Grosso do Sul vem aquela frente fria ali do Paraguai. Todo mundo conhece o Chaco. O Paraguai é uma planície só. Quando vem esse vento frio, essas frente frias lá da Patagônia pra cá, ela engata uma quinta e chega com força no Mato Grosso do Sul. Entendeu? Você pode fazer um tapume. Outra coisa, preservar suas áreas de capões, suas áreas de APPs. Tudo isso funciona. O animal vai se proteger do vento. E tem tudo a ver com sustentabilidade. São algumas medidas que eu acho que poderiam ser melhor vistas pelo pecuarista, né, Zé Padua? Sem dúvida. A gente nota que em propriedades que tem esses capões de mato, isso ajuda, porque o animal se abriga, né? No Pantanal é muito comum isso, né? Porque o Pantanal naturalmente ali, usando a pastagem nativa, você tem a integração ali com os capões, com o cerrado, né? Então o animal se abriga. Em fazendas aqui também, no Planalto, acontece isso, né? Eu mesmo estive agora recente na região de Equidauana, Miranda, e vi, né? Passei por uma propriedade com bastante área de mata. Ah, muito bom. Com certeza foi importante para os animais se abrigarem. E tem também a estrutura construída, né? Você falou aí dos biseus, você tem a possibilidade de talvez deixá-los ali numa manga, numa remanga, próximo ao curral ali, com alimento, né? Com ração, com água, talvez até com feno, para que eles não saiam, vamos dizer, campo afora, fiquem um pouco mais ali bem abrigados. Isso tudo pode evitar, mas eu volto a dizer, o que aconteceu naquela semana foi um pouco extremo, e foram infelizes coincidências, né? Umidade, estresse nutricional, estresse talvez de manejo de viagem, e também o frio abrupto de um dia para o outro. É, outra coisa, a verdade é de represar gado na sua fazenda, pessoal, a seca está chegando agora, os pastos vão perder seus nutrientes, você vai ter que rever o manejo nutricional do seu rebanho, aproveite, já ministre aí um calendário vacinal no seu gado contra doenças respiratórias, por exemplo, está chegando a época de confinamento, daqui a pouco o Luciano Morgan vai estar comigo trazendo o benchmark ainda da Cargill, falando como é que estão os ânimos para poder, do pessoal confinar esse ano, enfim, ficam essas dicas aí do sistema farmacêutico, e eu te pergunto, de que forma a FamaSul, o governo do estado, pode ajudar um pecuarista a minimizar esses impactos, o que você tem a nos dizer sobre essas ações de vocês aí, Zé Padrão? Mauro, nós aqui, a gente tem o SENAR, Mato Grosso do Sul, que está dentro da gestão aqui do sistema FamaSul, nós atendemos quase 1.700 produtores de corte, de pecuária de corte, em torno de 1.200 de pecuária de leite, então, a gente tem todos os meses, pelo menos uma vez por mês, técnicos nossos visitando esses produtores, então, a nossa forma de precaução, de orientação, é estar ao longo dessas visitas orientando o produtor quanto ao manejo, técnicas e cuidados quanto a isso, então, o papel nosso aqui de extensão rural é de levar essas informações, esse conhecimento, esses cuidados para os produtores aí em torno de todo o estado, a gente tem uma atuação em 100% dos municípios, então, esse é o nosso grande papel, e aqui dentro, por meio das articulações aqui da nossa diretoria, do presidente Marcelo Bertone, é trabalhar com o governo, com a Iagro e com os outros órgãos aqui, públicos, para prover aqui o estado de condições de orientação, de previsão meteorológica, para que isso chegue o mais rápido possível na sociedade e nos produtores rurais. Bacana, dê um forte abraço no Marcelão, presidente da FamaSul, eu comecei ao vivo agora com José Pádua, médico veterinário, gerente técnico do sistema FamaSul, muito obrigado, gratidão aí por essas explicações, tá bom, José Pádua, assim que tiver novidades aí, pode acionar o Giro do Boio, teremos o maior prazer em divulgar as coisas boas da minha terra natal, do meu querido Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Mauro, obrigado a todos aí do canal Rural do Giro do Boio, sucesso a esse programa, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Bom dia para vocês. Bom dia.